Prece de Natal Carmen Sinira Senhor, desses caminhos cor de neve, de onde desceste um dia para o mundo, numa visão radiosa, linda e breve, de amor terno e profundo, das amplidões augustas dos espaços, no teu Natal de eternos esplendores, abriga nos teus braços a multidão dos seres sofredores, que em teu nome receba um pão o pobre que tem fome, um trapo o nu, o aflito uma esperança, que em teu Natal a terra se transforme num caminho sublime, santo e enorme, de alegria e bonança. Apesar dos exemplos da humanidade, do teu amor a toda a humanidade, a terra é o mundo amargo dos gemidos, de tortura, de treva e impenitência, que a luz do amor de tua providência ampare os seres tristes e abatidos. E em teu Natal, reunidos, nós queremos, mesmo no mundo dos desencarnados, esquecer nossas dores e pecados, nos afetos mais doces, mais extensos. Reviver a efeméride bendita, da tua aparição na terra aflita, unir a nossa voz à dos pastores, lembrando os milagrosos esplendores da estrela de Belém, pensando em ti, reunindo-nos no bem, na mais pura e divina vibração, fazendo da humildade nosso caminho de felicidade, estrada de ouro para a perfeição. Legenda Adriana Zanotto